Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de cooperativa para compensar créditos em caso envolvendo massa falida do Banco Santos. A terceira turma do STJ impediu a compensação da dívida de uma cooperativa diante do Banco Santos com crédito que ela tem a receber de empresas que são do mesmo grupo da instituição financeira. As partes realizaram um contrato de câmbio de aproximadamente 3 milhões de reais. O pagamento por parte da cooperativa deveria ocorrer em agosto de 2005, mas não houve aquitação. Em setembro do mesmo ano, o Banco Santos decretou falência e em 2010 teve sentença favorável para exigir o pagamento integral do contrato. Mas a cooperativa recorreu à justiça buscando compensação de créditos, por ter valores a receber de empresas que seriam controladas pelo banco. O pedido foi negado nas duas primeiras instâncias. Esse advogado explica como funcionam as compensações financeiras. Só dívida e crédito entre pessoas idênticas, pessoas com o mesmo CNPJ ou CPF poderiam ser compensadas. O banco deve à cooperativa, a cooperativa deve ao banco, então há compensação de valores. Nesse caso, um crédito reflexo, um direito reflexo não poderia ser aplicado, porque a lei não prevê. Ao analisar o caso no STJ, o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino concordou com a definição das primeiras instâncias, considerando que essa compensação não é possível porque o Banco Santos não deve diretamente nenhum valor à cooperativa e, assim, não há reciprocidade entre os créditos alegados. Todos os ministros da terceira turma seguiram o voto do relator, negando o pedido da cooperativa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.